Salve, salve galera, nós estamos aqui no nosso décimo Battlecast, sejam bem-vindos a galera que tá aí no YouTube, já deixa aquele like, já se inscreva no canal pra perder nenhum Battlecast, galera que tá ouvindo aí no Spotify, segue o Battlecast pra não perder nenhum, costuma ser semanalmente, mas essa semana as vezes dá uma oscilada e tal, mas a gente sempre tenta fazer semanalmente né. Hoje está só eu, Rinash War, junto com o RDP, esse rapaz bonito aí, digam o RDP. Maravilha, mano rapaziada, hoje a gente tá muito complicado ultimamente conseguir participantes pro nosso Battlecast, ainda mais porque tá faltando verba, tanto é que vocês podem ver que eu já não tô mais na mansão da DICE, parece que as coisas tão desandando né, é complicado né, mas tamo aí firme e forte né cara, vamos dar a volta por cima né mano, tá faltando dinheiro, mas tá foda. Calma, não precisa chorar, RDP, é momentâneo, é momentâneo, teremos mais convidados aqui. E o assunto de hoje galera é anti-cheat, nós vamos falar um pouco do anti-cheat, tanto que foi no Battlefield 5, o que pode ser no futuro, novo lançamento da franquia. O que poderá ser, o que poderá ser no quesito, será que ele vem, será que não tem, ou será que não, será que pode vir, inclusive, bora começar por isso, bora começar desse ponto. Anti-cheat no novo Battlefield, será que vai vir algo novo, algo da própria EA que nem foi no Battlefield 5, ou será que vai ser algo, sei lá, algo que já tem no mercado. O que que tu acha, RDP, conta pra mim aí. Quando a gente fala que a própria EA pode desenvolver um anti-cheater, a gente pode falar que é um anti-cheater embarcado, porque seria algo desenvolvido pela própria EA, né. Sim, inclusive, inclusive já tem, não sei se vocês lembram, até vou botar um parênteses aqui, que tem aquela famosa patente que a EA faz, a EA sempre tá fazendo patente de tudo, né. Aí rolou um tempo atrás, acho que já faz uns dois anos atrás, que rolou uma patente aí, de um possível anti-cheat que vai rodar em tempo real, parecido com o Valorant, pra resumir, parecido com o Valorant. Aí é o que tava mais ou menos descrito lá na patente da EA. Só que, tipo, até hoje, a gente nunca viu absolutamente nada desse anti-cheater da EA, saca? É uma lenda, né, é um folclore que a gente tá vivendo aí no nosso joguinho, né, mano. Mas eu acho que é assim, que quando sai um anti-cheater, mano, o pessoal, na verdade, sempre fica com o pé atrás quando fala de anti-cheater, né, mano. Porque pode ser uma parada que é meio invasiva, né, mano. Pode tá lá, sucessando suas informações que você não quer, entendeu? É, não, pode ser. Mas, pô, o que a gente, até onde a gente sabe no Battlefield V, tem lá o Fair Fight, né, mano. Ah, sim, muita gente ou escuta falar do Fair Fight, ouve falar do Fair Fight, mas é o mesmo que dizer, não tem anti-cheat. É igual caviar, né, mano. É. Já ouviu falar, mas nunca viu. Pois é. Então, pô, mas se rolar o de ter um anti-cheater, igual nos antigos Battlefield, que na verdade não era um anti-cheater próprio da EA, mas se a EA fizer um anti-cheater próprio, eu imagino que vai ser um negócio mais robusto, igual essa parada aí que o Rinaldi falou, da EA ter patenteado. Ser um anti-cheater que vai estar o tempo inteiro monitorando o teu computador e vai ver se tá rodando algo malicioso em segundo plano, tá ligado? Eu acho que até mais... É. Tipo, é que tem anti-cheater, por exemplo, no CS a gente tinha o... a gente usava o EAC, né, que usa bastante jogo, na verdade. Então, é o Easy Anti-Cheat, né, e tinha o SXZ que a galera usava no 1.6. Esse Easy Anti-Cheat, ele... você já deve ter visto quando tá tendo algum campeonato assim, a galera dá uma suspeitada, tipo, com esse Easy Anti-Cheat você consegue ver prints do jogo, da tela do cara, tá ligado? Ah, mas isso é que, tipo, tem um anti-cheat que a gente até usou no campeonatozinho que a gente fez no 1.5 na época, foi o lado do No-Hope, que é o... Até recentemente tive que baixar aí pra usar, cara, qual é? É um de graça que a gente consegue baixar... O Moz. O Moz. A gente usava o Moz. O Moz também tira a print da tela, sabe? Ele faz um log do que tu tá usando lá no teu sistema e tal, mas, tipo... Hoje em dia, tirar a print da tela, eu acho que é difícil não ter uma... Sabe? Faz mais diferença. Tirar a print da tela, pode ser que ele pegue um overlay que você tá usando. Eu já vi isso em campeonato de CS já. Quando eu tava lá na Games Academy, já rolou de ver uns vagalumes, assim, na tela do cara, tipo, uns quadradinhos, assim, os quadradinhos amarelos atrás da parede, tá ligado? Justamente usando os anti-sheet. E... E no Battlefield, acho que a gente só chegou a ver... Quer dizer, não essas paradas, mas de anti-sheeter. A gente só chegou a ver o... O Punk Buster, né? E o Battle Eye, né? Não, só o Punk Buster. O Battle Eye não existiu. Inclusive, o Punk Buster, ele tira a print também. Porque antes, naquela época lá do Punk Buster, além do Punk Buster, tinha aquela... Apareceu que tem o Overwatch hoje, sabe? Tipo, lá no CS, o Overwatch do CS. Tem uma comunidade que se presta a investigar pessoas suspeitas pra saber se é ou não, pra julgar se é ou não o hack. E lá naquela época tinha também, tinha o ACC Bans, o cara, P... 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 B... Bans. P... Bans. Hoje tem... É, tem o BF4DB. Enfim, que são, tipo assim, é a comunidade que cria uma lista de banidos. Eles fazem também... Tem um comitê, digamos assim, que investiga se aquele cara é ou não o cheeto. E quando eles batem o martelo... Então, tipo assim, quem usar o plugin deles ou a lista deles... O cara nem entra lá no teu servidor, saca? Se tu tiver toda essa galera. Então, tipo, aliado do Punk Buster, ele ainda tinha esses outros meios acessíveis, assim, que era meio da comunidade. Então, geralmente, assim, eu acho que o cara ficava mais receoso de usar algo ilícito e ser pego. Porque a galera ficava mais em cima, entendeu? A galera ficava mais... Era mais incisiva nesse quesito. Então, tipo assim, claro que existia casos... Aqui no Brasil tinha pessoas suspeitas e tal, mas... Não é casos que nem hoje. Hoje o Battlefield V, por exemplo, cara... É pura varsa, né, mano? É, varsa é demais. É tipo, uma acusação toda, direito, pra todo mundo é... Enfim, aí cria aquele ambiente de... Ah, se ele tá usando... Ele não tem certeza. Mas o cara pensa assim, ah, eu acho que ele usa porque ele não pode ser bom o suficiente, assim. Então, se ele usa, eu vou usar também. Aí que esse ambiente... Terrível. Eu acho que em qualquer jogo tem isso, né? Tem aquele cara que... Se ele acha que o cara tá usando cheater, ele vai usar também pra jogar só contra ele, tá ligado? Não dá pra... O cara quer fazer a justiça, ele mesmo, entendeu? É, e tipo, sabe... É, ele acaba fazendo... Se tornando parte do problema também. Na verdade, ele se torna um problema. Ele vira um lixo que ele tá combatendo. Então, ele acaba virando lixo e vira uma lixeira só. O Battlefield 5 hoje, em prática, principalmente no PC, é uma lixeira só. No console, eu acho que não é muito diferente. Principalmente na plataforma PlayStation 4. Eu acho que no PlayStation 4 é pior ainda. É a parada dos Max, né, velho? É, os adaptadores que, tipo... É lixeira igual, saca? É lixeira igual. Eu acho que no PlayStation 4 não rola essa questão de detecção, né? Não, nem nada. Porque não é um software, né? É tipo, é um hardware, tá ligado? É um adaptador. Que faz essa diferença, essa vantagem, que traz essa vantagem. É um hardware, né? Então, tipo, se tivesse um anti-cheater pra Play 4, não ia funcionar. Provavelmente não. E assim, quando a gente fala, assim, que é um lixo com pessoas que usam adaptadores, é porque, tipo assim, é diferente... Muito diferente, na verdade, não. Porque esses caras, geralmente, usam macro pra não ter coisa, pra não ter isso e aquilo. E isso é lixeira. Isso é cheat. Isso é cheat. É trapaça. Não é hack. Isso tem que explicar várias vezes. Não é hack, porque hack é quando tu injeta... É... Hack é diferente de cheater. Isso. Hack é diferente de cheat. As duas são trapaças, mas são trapaças diferentes, tá? Os dois são ilícitos. São passíveis de ban. Que é o caso dos adaptadores. Por que são passíveis de ban os adaptadores no novo console? Porque, tipo, não tem... Não é nativo do jogo. Não é que nem Warzone, que tu pode escolher. Se não é, então é trapaça, velho. Se tu usa... Enfim... It's fake. Você tá usando um artifício que não tem no jogo. Pois é, pra facilitar a própria vida. É ajudinha. É igual o macro, tá ligado? Que a galera... A gente tá na crise do macro, né? Que todo mundo... Qualquer pessoa que joga bem tá usando macro, hoje em dia. Porra... Tem uma boa parte que usa. Tem cara que nem sabe que é macro e tá falando que o negro tá usando macro. Não dá pra entender um negócio desse. É, péssimo. Mas assim, no F5 no PC, pra mim, pessoalmente, pra mim, na chuva, pessoalmente, que eu já jogo aqui há muitos anos, não só Battlefield, FPS e tal. Cara, eu consigo... Inclusive em live eu faço isso. Eu consigo identificar quando o cara tá de ajudinha, tá ligado? Eu já fico assim... Em live eu sempre fico... Ih, eu não sou de falar em live. É muito difícil. Tu chegar e me assistir lá, é muito difícil eu chegar e ficar chorando. Ah, esse cara é rock, esse cara é rock. Eu não fico. Mas quase todas as vezes... Porque eu me lembro, cara. Foi todas as vezes que eu me lembro. Eu posso estar enganado. Quem me assiste aí pode botar no comentário. Mas todas as vezes que eu faço assim... Hum... Eu acho, hein? Tá diferenciado. Eu acho. E rapaz, era selado. Era selado. Eu ainda não errei. Era selado, selado. Não errei. É porque dá, 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 cara. Já tô macaco velho nisso, saca? Então, tipo... É diferente daquela pessoa que reclama pra todo mundo. Não é porque uma pessoa reclama pra todo mundo. Então, basta o cara tá com um KD acima de um. O cara já tá... É macro, é... Não. Comigo é diferente, velho. Eu já... É difícil me ver reclamando. Mas quando eu reclamo, é difícil eu tá errado também. E o PlayStation já... O PC tá cheio. Cheio. Ainda mais por causa da parada do Game Pass. E o jogo foi pra Steam também. Que o cara fica querendo... Vai lá, paga sim, cão, Game Pass. Criar outra conta e... É, mete o louco, tá ligado? Agora sim. Voltando um pouco pra questão do Battlefield 6. É uma parada... É que nem a parada da Clos de Plataforma. Eu não posso cravar isso pra vocês. Eu não posso afirmar que vai ser desse jeito. Mas... Seguindo o que... Os padrão que a EA tem lançado nos seus jogos. Eu posso dizer aqui pra vocês o seguinte. Eu acho muito forte... Nós temos o Easy Antishit no Battlefield novo. Também acho. Eu acho bastante forte. Por quê? 100%. Os últimos multiplayer jogos da EA que foram lançados... Todos eles vieram com o Easy Antishit. O Squadrons usa o Easy Antishit? É isso que eu ia comentar. Tipo assim... Acho que começou com Apex. E agora o último foi justamente o Squadrons. Os Squadrons também tem o Easy Antishit. Então eu acho que tipo... Acho que aquele... Não é Rocket Arena? Não esqueço o nome. Acho que é Rocket Arena. É, Rocket Arena. É, Rocket Arena. Teve um outro aí que é o de skate... Sei lá, o Spot Radical aí que também veio. Tem o Squadrons que foi o último. Também tem. Então eu acho que a EA se tocou. E a gente vai... Possivelmente nós vamos ter o Easy Antishit no novo Battlefield também. Você viu? Tipo... Eles botaram um anti-cheater até em jogos que não tem potencial competitivo. Tá ligado? É o correto. Olha o Squadrons lá. Então... Qualquer jogo na verdade multiplayer devia ter um anti-cheater. Devia ter um método anti-strapaço. Tá ligado? Independente se é competitivo ou não... Mano, vem com anti-cheater. É multiplayer? Vem com anti-cheater. Eu não sei qual a pira deles não terem inserido anti-cheater tanto no BF1 quanto no BF5, velho. Não sei se é falta de grana ou é coisa de licenciamento ou é implementação no jogo. Sei lá, mano. Falta de grana nunca vai ser o problema. Não vai ser. O cara acabou de comprar estúdio aí. É. Jogando dinheiro. Falta de grana pode ser o problema. Tipo assim, não querer gastar grana. Agora, falta de grana jamais será. Entendeu? Não sei. Agora, assim, eu acho assim. A EA sempre foi muito... Ela sempre quis ser muito dona de tudo. De tudo. Era pra ser uma empresa muito controladora. Então, tipo, ela fez todos os jogos dela ser Frostbite. Então, o FIFA começou a ser Frostbite. Dragon Age começou a ser Frostbite. Mais effect. Tudo. Por quê? Porque a Frostbite é a engine deles. Então, eles não precisam estar pagando royalties pra terceiros. Entendeu? Eu acho que é o caso do Antishit. Quanto bota o Easy Antishit, o Easy Antishit não é deles. Então, a gente vai ter que pagar um royalty, alguma coisa, pra eles estarem usando o Easy Antishit. Bota chegar lá e eles compraram o Easy Antishit. É. Aí vai ser mais melhor. Porque o que não dá é a gente repetir o Battlefield 5. Que, tipo assim, só tem o Fair Fight, que é um negócio free. Meia banca pra cacete. É um bagulho que é feito manualmente e facilmente pode rolar um falso positivo também nessa treta aí, nesse Fair Fight. Cara, esse Fair Fight demora tanto pra fazer as paradas que, tipo, é difícil fazer um falso positivo, cara. É muito burocrático, tá ligado? É muito, tipo, demora e tem que analisar. 20 mil pessoas até. Ah, esse cara tá de programinha. Ou não. Aí deixa lá. Arquivado. Não dá. Tem que ser um negócio mais ativo. O Fair Fight é muito passivo. É muito passivo. Tem que ter os status, assim, muito fora da curva pra gente identificar, botar uma flag em ti. O pessoal ficar em... Não dá. Não tem condição, cara. Hoje em dia a gente sabe que os caras são mais... Os caras são inteligentes também, sabe? O Fair Fight que é burro. O cara já sabe que já tá me manobrando ali. Já tá manjado, já. Já tá manjado, já. Igual aquela parada... Aquela vez que os caras fizeram o Potato Field, o Fair Fight tava derrubando um monte de gente por causa disso. Porque justamente ele alterava arquivos dentro do jogo, velho. Ele alterava arquivos raiz do jogo, tá ligado? E o Fair Fight até que tava isso. Inclusive, a EA falou, olha, quem tá usando o Potato Field vai ser maneiro e tu não vai ter o que contar de volta. Não pode. E foi isso que aconteceu. Então não podia mais fazer. Inclusive, eu lembro até de ter visto em algum post, tipo, tava lá um trecho, assim, dos termos... Dos termos e condições... Como é que é? Aquele bagulho que você... Termos e condições, quando você nem lê. É o Toge. É o Toge, sim. Isso. É, tava escrito lá. Tava escrito assim, ah, qualquer alteração no arquivo do jogo poderá ser considerada como trapaça. Então é uma parada assim, tá ligado? Que é o caso do Reshade. Reshade no BF não pode. Por quê? Porque ele altera a gráfica. É passivo de ban. Tu não pode estar usando o Reshade. Se a gente, até em campeonatos, se for ver qualquer campeonato... Hoje em dia, né? Por exemplo, a ACL não permite mais. Então não dá problema mais nesse sentido. Então alterou o arquivo do jogo, cara, aí... É. Que é diferente, que eu vou até deixar dito aqui neste vídeo. É diferente de você colocar um comando no console da Frostbite. Sabe quando você aperta aspas, aí abre o console, aí tu desativa o anti-aliasing, que buga o underground, que fica com aquela textura platinada? Fica tudo mais claro. Inclusive, eu fiz uns testes, eu e eu fiz uns testes internos aqui, porque as pessoas ficam dizendo, ah, dá pra te ver, mas através da Smoke, aquilo... Não dá. Até porque Smoke é server-side, não é client-side, tá? Então, tipo, não fica mais fácil de tu enxergar. É igual que a galera do CS faz, mano. Tipo, não tem nenhuma regra. Até em Major, não tem regra que não deixa... Que obriga a galera a jogar o jogo sempre no talo ou travada a 60 FPS. Você tem um console de comando pra você acessar o... Pra você poder alterar opções no jogo que melhorem o desempenho e a performance dele no seu computador. Entendeu? Tipo, não vai te dar vantagem nenhuma sobre gameplay. Só vai melhorar a performance dele. Inclusive, acho que no CS, os próprios jogadores podem levar o seu próprio CFG, né? Pra botar lá na hora e tal. Aí passa por uma inspeção, pra ver se tá puro, tá ligado? Mas sempre, cada jogador, você pode ver. Praticamente todo jogador profissional tem sua própria CFG. Tanto o CFG de mira e crosshair, quanto o CFG de jogo mesmo. Entendeu? Obrigado. É, isso aí, enfim. Só queria deixar dito aqui, porque não são mesmo. São comandos da própria engine. Então, tipo, é muito diferente de tá injetando código. Então, se espalhar tudo no pod e, tipo, já ficou provado. Sabe um outro jogo que não tem anti-cheat, só tem um anti-cheat próprio e que não funciona? Warzone. Não funciona. Ah, mas aí, cara, eu não sei como é que funciona o Warzone, mano. É muito bizarro, velho. Cara, é tão ruim quanto o do BF. Isso eu te garanto. Vão, assim, tipo, só pega se tiver muito repórter, né? Por aí. Eu não sei nem como funciona, porque eu não tô muito no Warzone. Mas eu sei que, tipo, ele é passivo e ele não banha a quantidade de cheats que tem. Por exemplo, quando a gente vê aquelas notícias, acho que é até engraçado. O pessoal fica assim. Parece que ele funciona por bunwave, tá ligado? Aí chega uma notícia assim, ah, 3 milhões de jogadores foram banidos, tá ligado? Não, que 3 milhões? É isso que eu ia falar. Tipo assim, chega assim, passa dois meses. Aí o pessoal reclama. Pessoal na gringada. Eu vejo na gringada o pessoal reclamando direto. Ah, muito hacker, muito cheats. Aí passa dois, três meses. 15 mil hackers foram banidos de uma vez. Cara, para e pensa. Tipo, tem o Warzone, assim, foram criados, tipo, 3 milhões de contas. 16 milhões de jogadores. 16 milhões de jogadores. Mano, é uma fração, mano. 15 mil foram banidos. De 16 milhões, 15 mil foram banidos. E tu comemora isso. Tipo, nada. Não é nem o que tem de hacker lá. Tipo, é um dos mais podres que estavam usando o hacker de free. O cara acha no YouTube, tá ligado? Cheater para Warzone no YouTube. O cara, mano, é hackerzão mesmo. O topo, a toquinha dele, assim, a máscara do Amemonas, já era. O hacker, velho. O cara fica pensando. Olha, o Warzone do Warzone é bom. Porque baniu 25 mil pessoas. O cara, 25 mil no universo de um milhão. Ha, ha. Tu acha que vim? Eu acho da hora como é que funciona o sistema do Rainbow Six, cara. Porque, tipo, o tempo inteiro você vê ali no consolezinho o nego sendo banido, velho. Ele usa Punk e Buster, não usa. Não, ali é o Battle Eye. Isso, Battle Eye. Battle Eye também é um monte de cheater. Porra, eu estava o tempo inteiro lá. Tipo, ele é bem... Como é que fala? Ativo. É, ele é ativo, mas tipo, ele é bem... Como é que fala? Incisivo. Isso, é. Porque, cara, o Rainbow Six também tem muito problema. Eu tinha muito problema com cheater. Cara, eu posso contar meu background no Rainbow Six Siege? Vou contar meu background aqui. Eu fui chamado, lá no início, acho que era... Da primeira season pra segunda, eu fui chamado pro amigo meu pra gente participar do competitivo, que tava começando ainda. Aí eu entrei lá pra participar do competitivo, mas não curti muito o Rainbow Six Siege. Aí depois de um tempo eu voltei e falei, ah, eu vou jogar mesmo assim. Cara, eu tive o desprazer de jogar Rainbow Six Siege, acho que da segunda season... Eu fui pra... Não me lembro onde foi que eu parei, mas eu joguei muito, muito Rainbow Six Siege. Muito, de verdade. E da segunda até a quarta ou a quinta, eu não lembro direito, mais ou menos... De dez rankings de quem jogava, oito tinha hack. Era infestado. Era infestado de hack. Eu tenho orgulho de dizer que apesar disso tudo, em momento nenhum eu pensei em usar essas desgraças, saca. Eu sofria, ficava putaço, muito, muito, mas eu não usei essa merda. E eu vi muita gente, ah, eu vou usar porque tá todo mundo usado, não sei o quê. Eu vi muito cabeça de vento fazendo esse tipo de coisa. Na comunidade, não amigos meus, mas na comunidade vinha muito isso, saca. É aqueles caras tentavam fazer a justiça com a própria mão. É que hoje eu tô vendo o BF, saca. Vamos usar, não sei o quê. É um grande fracassado do caralho. Mas enfim. Vai ser interessante, velho, ver isso no BF6. Tipo, ver que tem gente sendo banida, tá ligado? Cara, na época do Puck Buster tinha. Só que a EA criou, porque assim, isso é uma corda, é uma corda que é um cabo de guerra. Foi puxado pelos clientes, de um lado a EA e de outro lado aos clientes. Na época do Puck Buster tinha isso. Tu via lá o Global One. Acho que até o BF1 tinha. Até o BF1 tinha. Só que na época do BF, porque no Bad Company aconteceu muito falso positivo. E no BF3 eu sei que deu uma treta violenta com esse negócio. Os clientes processaram a EA por conta desse falso positivo do ban. E aí, se eu não me engano, desde então a EA começou a criar essa conduta de, tipo assim, não vamos criar aquele, aquela parede da vergonha com as pessoas que foram banidas, que é pra proteger a identidade. É, pra proteger. Porque é justamente pra evitar que dê problemas de processo contra ela. Mas, tipo, vamos fazer o nosso trabalho. Cara, pra mim, pra mim, pessoalmente, se o cara tá usando hack, se ele for pego, eu quero que ele seja queimado na fogueira, tá ligado? Sério. Eu quero que ele seja queimado na fogueira. Não tá errado mostrar o nome do cara, velho, no mural da vergonha lá. Não tem que mostrar. O Zoncheater tem que se fuder, mano. Não tem que fazer, cara. Tem que mostrar quem é. No momento que o cara usa cheater, ele vai sempre usar. Não interessa se o cara usou cheater há 20 anos atrás. Uma hora ele vai voltar a usar cheater, mano. É um mundão, é um mundão. Então tem que dizer quem é, tem que queimar o cara, tem que parar. E, assim, se tu ver a Blizzard fazendo isso, tu ver o... Ah, não sei se o Zonche faz, não. O Zonche faz não tem os nomes. Mas, tipo, acho que tu vê no Rainbow Six Siege e funciona, cara. Porque tem muita gente hoje que dá valor pro próprio nome. Cara, quer que... O cara entra em choque, velho. Não, é assim, tipo assim. Imagina o player tomar ban, velho. Imagina a treta que dá, velho. Igual o galera que tomou o pro player lá da FaZe, que tomou o ban do Fortnite, mano. É que tem que ser queimado. Cara, você queimou muito, velho. Tem que ser queimado pra nunca mais voltar no Senado Competitivo, sabe? Então tem muito play no BF. Mas se tiver no BFC, então. Mas se tiver no BFC, tem muita gente no BF hoje que, assim, o cara acha que o nome dele é o Sulta Sumo, que ele é o cara da comunidade e tal, tipo assim. E se o cara desse, ele vai prezar pelo nome dele? Então, tipo assim, provavelmente eu acho que só o fato de ele saber que o nome dele pode aparecer ali de ser banido, ele não vai usar nada, entendeu? Pois é, mano. Quanto mais receio tu criar na cabeça desses bundões... A jogada psicológica do Anticheater. Exatamente. Quanto mais receio tu criar na cabeça desses... Cabeça de venda, desses bundões, melhor é. Melhor é. Então, tipo, joga o nome dele, banhe ele, joga... É outra coisa. É lá. Eu imagino... Cara, se tiver... Se rolar o Anticheater no BFC, tem que rolar por Hardware ID, velho. Pro cara não poder usar outra conta. Tem que comprar um PC novo. Tem que trocar com a rede, velho. Aqui já acontece isso. Por aquilo que aparece aqui, já acontece isso. Aham. Eu não sei como... Provavelmente tem como rolar, né? Cara, na origem acontece isso. Acontece. A Chipart, ela fazia muito benchmark de Battlefield. Quando saiu o BF5, eles não conseguiam fazer benchmark, porque eles abriam o mesmo jogo, no mesmo hardware, várias vezes. Então, chegou uma hora que a conta deles tomou ban. É, tu não pode ficar, se não me engano, mais de 5 vezes. É um hardware diferente. Sim. E aí, já... Então, tipo, já acontece isso. As pessoas que são banidas lá no BF5, elas já são um hardware ban, no caso. Sabe? Não é só a conta. Mas, sei lá, né? Cara, eu tô imaginando a galera te chamando de hipócrita agora, depois desse podcast aí. Por quê? Sempre, quando você posta, tipo, alguma coisa, a galera... Sempre eu vejo um carinha comentando assim, ah, mas falou o cara que defende os macros, que tem macro no próprio clã, sei o quê. Ah, meu Deus. Cara, eu tenho o prazer de dizer, olha, eu tenho clã, eu tenho esse clã, desde o beta do BF3. Desde lá, até hoje, nenhum membro foi banido, cara. Nenhum. Nenhum. Foi banido. E se descobre, toma as providências também, né? Exatamente. Se tiver algum filho de uma ganga desse, dentro do clã... Do clã? Do clã. O cara é esculachado lá dentro. Graças a Deus, nesse tempo todo, ainda não existiu isso. O mais perto que teve disso, ele não tava usando, mas ele, tipo assim, teve uma relação com alguém que usou. A gente já botou pra fora. A gente falou assim, não, olha, é o seguinte, tu já teve relação com alguém que usou? Já é o suficiente pro pessoal. Tchau. Tá falando besteira, a gente não quer isso aqui. Então, você vai ser... Você foi convidado a se retirar, você não vai ter mais a tag, tá? Então, tipo, eu posso falar o que quiser, mas eu tenho a consciência de imagem. Tipo, já fizemos testes, já botou o cara pra gravar vídeo, já, mano, não dá nada. É bizarro, porque... É... Quando sair esse anti-cheat, se tiver um anti-cheater no BF6, muita gente vai morder a língua, véi. Porque, cara, até quando o cara tá fazendo live, tá mostrando a tela do PC, o mouse jogando, e tem cara que vai lá e fala que ele tá usando alguma coisa, véi. É. Como é que o cara vai provar, vai fazer mais o quê, tá ligado? Eu acho que isso é mais culpa do próprio BF5, de verdade. Porque eu acho que a falta de um anti-cheat ativo fez com que criasse essa mentalidade inteira de tu tá o tempo todo suspeitando de alguém ou sob suspeita. Porque, tipo, não tem uma polícia ali, vamos dizer, pra tá tomando as providências, entendeu? Fica um ambiente, assim, total de... Eu só não confio em nada, macho. Não confio em nada. Porque a gente já passou por vários cheats, por vários... A gente conhece, tipo, pessoas que... É um clã inteiro, quase de macro, coisa do gênero, saca? Não é um clã inteiro, mas... Várias pessoas a gente sabe que usa lá, mas não pode fazer nada e... E... Passado o tempo, a gente acaba descobrindo outras e outras e outras e outras. Mas... A pior das hipóteses, e o que eu posso imaginar é ter uma parada tipo Overwatch no final de tudo. Cara, sei que o Overwatch não ia funcionar no BF5, no BF9, cara. Quer dizer, no Brasil eu não sei. Não sei se teria gente empenhada a fazer isso. Mas talvez os EA Game Changer vai ser um trabalho... De replay do cara pra ver se tá... A EA, a DICE, tem dinheiro suficiente pra eles comprarem ou fazerem o próprio watch sheet eu não sei como, cara. A gente sabe que eles têm dinheiro. Se esses filhos da mãe resolver deixar na mão do Jock, que doido. Porra. Eles são muitos, né? Eles são... Então tá me tirando o pé, mano. Ah, é que... É, não. É que a gente pode meter o pau também porque, pô, tá faltando orçamento tem que falar mesmo pros caras. Pra gente, né? No caso. Ah, é pra gente aqui no Battlecast. Pra eles lá, mano. É, pô, não pode... Tem que falar certo mesmo. Não pode ser comprado não, viu? Não tem condição, cara. Não tem condição. Eu sei que, tipo... Mano, paga o pai aí. Paga o pai aí. Cara, eu só sei que, tipo assim, o Battlefield 16 não pode ter a solução parecida que o Warzone e o Battlefield 5 têm. Tem que ser algo diferente, tem que ser algo incisivo, tem que ser algo ativo. Pra justamente não ter esse ambiente que hoje é tóxico porque não tem uma polícia ali no meio de campo. Não tem polícia, é só se sentir livre pra fazer o que bem quiser. Não dá. Não tem condições. No Rainbow Six, o próprio Rainbow Six que tu comentaste, pô, parou pra caramba. Tipo, de oito rankers eu passei a ter rankers normais, assim. Tipo, uma tinha rank, entendeu? Duas, três, no máximo. Cara, no Rainbow Six, raramente a gente vê cheater, velho. É. Raramente não. A gente nunca viu cheater no Apex, né? Eu nunca... Eu não... Não, acho que eu já vi uma ou duas vezes. Eu acho que eu já vi uma ou duas vezes, mas é difícil. Mas é isso que eu ia comentar. Tipo, no Rainbow Six Siege pô, tu vê que as pessoas... É difícil tu encontrar, mas tu ainda encontra. E tu vê muito pelo lá, pelo Global Ban. Tá com o que? Ou seja, eles têm uma solução que é relativamente boa, porque tá ativa, tá banida, você vê isso acontecendo, então eles já criam receita. É. Mas mesmo se as pessoas não deixam de usar, porque, enfim, acho que é um motivo dela. Cara, acho que é espertão. Confia, beleza. Vai lá. Boa sorte. Mas a gente tá falando de um jogo caro, né? Relativamente caro no nosso cenário aqui. Então, não sei se alguém teria a audácia de usar cheater num jogo que vale 250 reais. 300, cara. 300 reais. Porque pode ser que o BF5 esteja uma zona agora, porque, pô, ele tá praticamente de graça, né? Não, isso com certeza. Tipo, piora ainda mais. Então, tipo, você lembra lá no comecinho do BF5, porque não tinha tanto cheater igual hoje. É normal, né? Eu costumo falar que, tipo, como eu jogo bastante, eu acompanho, principalmente no BF1 era muito evidente isso. Tem épocas, tipo, assim, dá umas osciladas, assim, tem épocas, assim, não tem cheater nenhum. Aí, de repente, chega uma época, determinada época, vem, assim, um ban, assim, um buzinho, assim, de cheaters. Aí, dá um tempo, some de novo, aí ficamos sem, aí, tipo, volta. É, aquela época que o jogo entra em promoção, daí o cara vai lá, espertão, compra conta nova, dá uma cheatada, enjoa e para, tá ligado? Por aí, por aí. Mas no Battlefield 5, as paradas ficam mais constantes, assim, tipo, tu veio, tu veio, tu veio, tu veio, não deixa de ver mais. Eu tinha satisfação ainda, porra. É triste, é meio triste, assim. É engraçado que, quando eu assisti a live do Otis, o streamer lá do Japão de Battlefield, ele disse que tem que jogar em servidor norte-americano, porque no servidor japonês só tem cheater, ele não consegue jogar lá. Então, ele prefere jogar com 150 de ping no servidor norte-americano que jogar ping embaixo contra cheater, já ligado. É ineficiente demais, né, cara? Tem o que fazer. O ban mais efetivo é o ban literalmente manual, que eu peço o pessoal me mandar, aí manda direto para a DICE. Pensa só, é o ban manual. Vai ter que vir alguém para analisar. para uma puta análise, né? É, não tá pra ser assim, cara. Tipo assim, depende da gente que tá mandando, porque a gente tem que criar a prova para entregar de bandeja para os caras, para os caras analisarem e banirem. Tem que ir lá no EHQ, que quase ninguém conhece aqui, né? Não, no meu caso, eu consigo enviar direto para a DICE. Só que assim, tipo, é porque eu tenho as conexões certas. Imagina, tipo, tu, não conhece ninguém. Eu vou ter que ir lá na EHQ, criar um post, postar um videozinho no YouTube, postar, esperar algum moderador ver para mandar para alguém lá de cima ainda, tá ligado? Cara, eu acho que... Imagina o tempo que demora. No EHQ, tu nem pode fazer isso. É contra as regras, eu acho. Ah, é verdade, né? Eu acho que isso é tipo, é, cair lá naquela regra de caça nas bruxas, não pode? Aham. Não tem lugar. Nossa, vei. O lugar que tu pode fazer é, tipo, reportar pela Origin, o perfil do cara, mano, não tem condição. É, a gente fica sem saída daí. A gente precisa de um... É uma diretriz que acaba se trancando assim, tá ligado? É, a gente precisa de um sistema de report que seja efetivo, porque esse da Origin é ridículo e a gente precisa de um outsheet ativo e revisou. Acabou, é esse que a gente precisa. Taca. Bateu a hora, bateu a hora. Bateu a hora. Puts. É, né? Ixi, lascou, hein? Então, diga aí suas palavras finais, em relação a esse... Últimas palavras? É, não usem cheater, se você usar... se você usar cheater, você é um Zé Ruela. Se você achar isso legal, sinto muito, mas você não, cara, gente boa, você não vai... não vai ser alguém na vida. Não estou ameaçando ninguém não, tá? Mas é, porra, coisa feia, cara, sério mesmo. Não pode, velho. E outra coisa, os apoiadores War estão recebendo umas coisinhas que eu fiquei sabendo aí, ó. Hum, se eu fosse vocês, eu ia dar uma apoiadinha lá, mano, tá ligado? Mandar uns dois realzinhos assim, ó. Ganhar umas perfumaria extra. Ah, é? Eita, saiu o vídeo só para os membros do canal hoje, os batidores. A gente ganhou a controlar o recoil com o mouse. Não, foi só eu, foi os... soltei um vídeo aí só para os membros aqui do YouTube também, primeira vez que eu saio, então tá 3 reais acho que agora para ser membro aqui do YouTube, tá baratinho. O vídeo da semana passada estava ensinando a usar M1A1 sem clicar. Eu só segurava o clique do mouse e ela tirava sozinha, você acredita? É, né, mano, Deus do nível. É incrível, mano. Cara, macro para mim é tão ruim quanto cheat. Deus do nível, o cara tem que ser muito... O cara não consegui clicar, não consegui... Só puxar a vira para baixo, cara aí. No PC que é simples, cara, o cara usar macro, velho, eu fico... É muita... O cara é muito ruim. É muito ruim, e não tem... É muito ruim, não tem perspectiva de melhora, saca? Eu fico mais triste por ele, sabe? Tipo, mano, o senhor que se cavou com a própria cobra, eu sei que tu usa, mas eu vou ficar aqui, tipo, tirando sarro de ti, tu nem vai saber, pode ter certeza. Pode continuar morrendo para mim, não é nada não. Também, tu pode me matar todas as vezes que quer, mas não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Enfim, eu vou terminar aqui. Galera, meus apoiadores, muito obrigado pelo suporte de vocês, tanto lá do canal do site do Apoia-se, como os próprios membros aqui do YouTube. Lembrando que agora tem um... Os membros. Ah, os membros aqui do YouTube, agora tem três reaizinhos aí, já dá para se virar membro aqui, você vai ter acesso a vídeos... Nossa, é verdade, né? Tá três pilas só. Tá três pilas só, mano. Olha. Então, sinta-se à vontade aí. Eu penso até que eu criei um grupo só, do WhatsApp, só para os membros também, para ficar um negócio top. E é isso, rapaziada. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui de like. Se você não gostou, deixa aqui de like. Galera do Spotify, muito obrigado por estar ouvindo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente espera voltar a semana que vem. Segue a playlist dos Battlecasts também. É, para não perder nenhum, para não perder nenhum. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Então, eu me chamo Anti-Shit War. Eu fico por aqui. A gente se encontra nos macros de batalha.